Ator bastante querido, infelizmente, e tem sua perda, tem sua morte confirmada nestas últimas horas. Os familiares, os seus amigos e fãs estão neste momento abalados e entristecidos após essa notícia terrível que infelizmente acabou sendo anunciada. Vale destacar, pessoal, que neste momento o luto se espalhou nas redes sociais após essa partida. Eu já te conto quem era este grande ator. Também temos informações que chegam e afetam diretamente Cláudia Alencar, atriz de renome, atriz de sucesso. Chega agora, pessoal, a real situação da famosa acaba de ser confirmada e eu já trago detalhes. Além disso, uma notícia envolvendo Anderson Leonardo, do Grupo Molejo. Chega agora esta informação, chega agora esta notícia, na qual atinge e afeta diretamente o famoso. Eu já trago todos os detalhes do seu estado de saúde. Mas antes de eu trazer todas essas informações, eu só peço a você que deixe um like, se inscreva e também ative o sino das notificações, que assim você não vai perder nada, não vai perder nenhum de nossos vídeos. E agora, sem mais delongas e sem mais enrolação, vamos com estas informações na qual acabou de ser anunciada e confirmada às pressas. Agora chega uma informação, uma notícia às pressas, aonde acaba de ser anunciada, aonde acaba de ser confirmada nestas últimas horas, envolvendo o pessoal nosso querido Anderson Leonardo, que faz parte do Grupo Molejo. Isso porque, segundo informações apuradas pelo site Área VIP, depois que ele acabou sendo levado às pressas para o hospital e ter sido internado, lá no último domingo, dia 24, em um hospital da cidade do Rio de Janeiro, chegou a informação pessoal de que Anderson, do Grupo Molejo, tem apresentado, pessoal, vários altos e também baixos em relação à sua saúde, em relação à sua situação. Vale destacar que Anderson vem lutando, pessoal, contra um câncer bastante raro. Ele, nesta última sexta-feira, segundo as últimas informações, ele acabou apresentando uma certa melhora em seu estado de saúde, em seu quadro de saúde. De acordo com a assessoria do Grupo Molejo, que acabou, pessoal, relatando para o site Revista Quem, o famoso já vem conseguindo comer, pessoal. Ele já começa a se alimentar melhor com alimentos pastosos, já que antes ele não estava conseguindo. Ele tem apresentado uma significativa melhora em sua situação. A equipe do famoso acabou dizendo as seguintes palavras em relação à situação de Anderson Leonardo. Ele teve uma melhora significativa, já está recebendo alimentos pastosos, por ter ficado muitos dias sem se alimentar, disse a equipe que vem cuidando de Anderson Leonardo, a sua assessoria de imprensa. É válido ressaltar que ele se encontra, neste momento, pessoal, no Hospital Unimed Rio, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Estado do Rio de Janeiro. Desde quando ele entrou no hospital, ele se encontra nesse mesmo hospital internado, lutando pela sua vida. Vale destacar que antes dele dar entrada, no último dia 24, no hospital, ele já tinha ficado, pessoal, ele já tinha ficado cerca de 21 dias internado também. Então, é uma situação bastante delicada que o famoso, pessoal, vem enfrentando devido a este câncer raro que ele acabou sendo diagnosticado. Vale destacar também, pessoal, que o cantor Andrezinho, que também participa do grupo Molejo, acabou participando com Patrícia Poeta do programa Encontro. E durante a sua participação, ele acabou contando, pessoal, detalhes de como estava a luta, né, de Anderson contra esta enfermidade. E ele, Andrezinho, acabou afirmando, pessoal, que segue firme, acreditando que Anderson Leonardo vai sair o quanto antes e vai se recuperar dessa terrível enfermidade. Mas e você? O que você pensa sobre toda essa situação enfrentada por Anderson Leonardo, este câncer terrível que ele acabou sendo diagnosticado? Deixa tudo aqui abaixo, nos comentários, a sua opinião. E agora já vamos para a próxima informação deste vídeo. Agora também chega uma informação às pressas, aonde envolve a nossa querida Cláudia Alencar, atriz de renome, atriz de grande sucesso. Chega agora, pessoal, esta informação na qual acaba atingindo e envolvendo diretamente a famosa. Isso porque, segundo as últimas informações que foram divulgadas pelo site Área VIP, a artista que se encontra neste momento, há cerca de três meses, né, pessoal, internada em um hospital, agora chegou a informação de que ela acabou sendo levada para um outro hospital, foi transferida para uma outra unidade de saúde, na qual, pessoal, ela que ficou bastante conhecida por ter participado da novela Tieta, acabou recentemente, né, sendo diagnosticada com um problema grave de saúde. Ela foi diagnosticada com uma infecção bacteriana, e por conta dessa infecção que ela acabou sendo diagnosticada, ela ficou em uma situação bastante delicada, em um estado bastante grave. As informações que foram divulgadas pela sua assessoria de imprensa, que acabou enviando, pessoal, um comunicado diretamente para a jornalista do Metrópolis, Fábia Oliveira, na qual acabou atualizando o estado de saúde de Cláudia Alencar, diz, pessoal, que ela foi transferida para um hospital. O texto em questão diz as seguintes palavras. Em 27 do 3, a senhora Cláudia Gomes Alencar foi transferida para uma unidade especializada em reabilitação, Place Cuidados Extensivos Barra. Está sob os cuidados de um time interdisciplinar com médicos, fisioterapeutas, terapeuta ocupacional, nutricionista e enfermagem, sendo submetida a um programa para o controle de dor e recuperação de forma muscular, visando a plena independência e retorno às suas atividades diárias e já é capaz de caminhar sob supervisão. Existe expectativa de atingimento de metas em menos de 30 dias. Ou seja, pessoal, o comunicado já deixa claro que a famosa está se recuperando e pode ter alta em 30 dias. Mas e você, o que pensa sobre tudo isso? Qual é a sua opinião em relação a Cláudia Alencar? Deixe aqui abaixo nos comentários se você está torcendo por ela e já vamos para a próxima informação. Agora chega uma notícia, chega uma informação às pressas de uma perda significativa e triste que aconteceu. O site de notícias TudoCelular confirmou o pessoal falecimento aos 27 anos após um acidente de moto de um querido ator de grande renome e de grande sucesso. Segundo informações, o pessoal, ele que acabou participando de vários trabalhos na Netflix, participou também de trabalhos na Amazon Prime e veio a nos deixar. Faleceu o ator Chance Perdomo. Eu deixo aqui os nossos sentimentos aos familiares e amigos após essa perda.